Vai começar a decisão da edição número 53. Disputou lá em cima o Breno. Bola caiu pro Estevão. O contra-ataque acionado o Estevão aqui pela direita. O torcedor do Palmeiras já se agita nas arquibancadas. Tenta um tapa de... Passa o pé em cima da bola e sai uma graça ali pra cima da marcação. Arremessa na pequena área. Quase conseguiu a chance da finalização o Estevão. Aí a cobrança do Estevão. Bola de curva na segunda. Boa dividida. Bota na frente. Arranca com a bola. Boa chance. Invadiu a grande área. Bateu cruzado. Travou o zagueiro. Quase fica com a bola. Voltou pro Estevão. Pôs no peito. Tentou clarear. Tem muita habilidade. Dribla um. Estevão. Sempre com muita habilidade. Vantagem sobre o meio campo do América. O Léo e o Pedro Lima tirando mais a bola do Breno. Contra-ataque do Palmeiras. Avança com ela o Estevão. Leva pra dentro. Carrega na entrada da área. Colocou pro Juan Ribeiro. Certo. Ganhou a jogada o Ednei. Colocou pro Estevão. O Ednei já vai passar como opção pra puxar a marcação aqui. Já foi autorizada a cobrança. Momento de expectativa no Canindé. Bateu o Estevão. Catatães pra tentar acalmar os ânimos, né? Falou com o Tec... Ih, a bola dividida. Sobrou pro Juan Ribeiro. Está colocado o Estevão. Já vai passar o Ednei a toda velocidade. Estevão. Leva por dentro. 23 da Copa São Paulo. De futebol júnior. Ao vivo. Fez o toque lá na ponta. Ednei. Aperta o Palmeiras. Recuperou. Bola tocada na entrada da área. Vitinho. Gira. Toca de lado. Pintou o gol. Estevão. Já a marcação. Foi acionado. Estevão invadiu a grande área. Fez o break. Levanta a cabeça. Procura com quem jogar. É o Kevin. Pra fora. Com a camisa número 9. Duas substituições do Palmeiras aí com quase 27 minutos desse segundo tempo, Alexandre Lozete. Ele tenta recuperar.